Bom, a gente está aqui no Palácio de Schombron, que era uma das residências da família Habsburg, a família imperial aqui de Viena. Dá só uma olhadinha aqui, bonito, que é aqui, ó. Esse aqui, essa parte que a gente cai, é o palácio. O palácio. E lá no fundo, não sei se dá pra ver, tem uma fonte, a fonte de Netuno, e lá em cima, lá, 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 cadê? Aqui. Que em cima é um espaço chamado Glorietti, onde o imperador tomava a capa de Glorietti, e eu vou tentar mostrar pra vocês daqui a pouco. Beijo, tchau!